Olá pessoal, bem-vindos a mais um super vídeo aqui no canal Arqueologia com Érica. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, é sempre um prazer estar aqui trazendo sempre notícias, pesquisas e estudos sérios na área da arqueologia. E hoje, pessoal, vou abordar uma temática que está sendo bastante comentada atualmente, que são pistas secretas com relação à tumba de Nefertiti e, consequentemente, sua munha. Muita desinformação está sendo divulgada e eu penso que seja de grande importância trazer os fatos como realmente eles são. Antes de começar a falar sobre ele, que é um tema interessantíssimo, vocês vão amar, eu tenho certeza, gostaria de estar lembrando a todos para estarem acessando lá o nosso site Arqueo História, foi inaugurado recentemente, é um site meu juntamente com três amigos, onde a gente divulga bastante arqueologia, história, mitologia, filologia, arqueoastronomia, antropologia, muitas curiosidades. É um super site inovador, de segunda a sexta, sempre vai ter um artigo lá, uma novidade para vocês. Então, se registrem, cadastrem-se para estar sempre recebendo as novidades do site e para estar sempre informado com relação também à nossa revista, que vai estar sendo lançada agora no dia 18 de novembro. É o Super Almanac Arqueo História, uma revista como nenhuma outra aqui no Brasil. Não tem super matérias, um alto nível de discernimento, não percam. Todos os vídeos aqui do canal eu coloco na descrição, o link do site Arqueo História. Não esqueçam de conferir. Então vamos lá, pessoal. Estaria a tumba de Nefertiti escondida nas proximidades da tumba de Tutankhamon? Como seria realmente isso? Quais as evidências que a gente tem? E nesta imagem inicial, pessoal, nós temos o que? Os hieróglifos egípcios na tumba de Tutankhamon. Este ano, inclusive, marca o aniversário de 100 anos da descoberta da tumba de Tutankhamon. Inclusive, pessoal, tem um dos vídeos aqui do canal onde eu falo detalhes exclusivos sobre a tumba de Tutankhamon. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha. Mesmo depois de todo esse tempo, o famoso local de sepultamento ainda está revelando muitos segredos e gerando muita polêmica. Lembrando que em 1922, o arqueólogo Howard Carter encontrou no Egito a tumba do rei Tutankhamon, com todos os seus muitos tesouros e a sua múmia. E assim, um renomado egiptólogo, ex-curador do Museu Britânico, ele afirma ter encontrado evidências de que os murais e hieróglifos reais desta tumba de Tutankhamon podem ter sido um acobertamento apressado, um encobrimento apressado. Nicholas Reeves, que é o nome desse arqueólogo, ele argumenta há anos que a pintura de Tutankhamon na parede de sua tumba não é realmente do próprio faraó. As linhas ao redor da boca são frequentemente vistas em pinturas de seu antecessor, que teria sido no caso Nefertiti. E Reeves, portanto, acha que antes das imagens nas paredes retratarem o enterro de um homem de 19 anos, que foi a idade com a qual Tutankhamon faleceu, elas podem ter mostrado Tutankhamon enterrando sua madrasta Nefertiti, cuja múmia nunca foi encontrada até o momento. Reeves, ele defende essa teoria, lembrando que após a morte e desaparecimento do Akhenaten, eu vou falar mais sobre isso no vídeo sobre o Akhenaten, a parte 2, então há pesquisadores que defendem que após o sumiço dele, Nefertiti assumiu com outro nome, durante um determinado período, o reinado, até passar o trono para o Tutankhamon. Tem mais ou menos a ver com isso, essa passagem de Akhenaten, Nefertiti, Nefertiti para Tutankhamon. É a isso que o pesquisador Reeves, ele se refere, ele encontrou evidências hieróglifos que podem demonstrar isso. Então, de acordo com uma nova entrevista com o pesquisador Reeves, os hieróglifos ovais acima dessas representações, conhecidos como cartelas, eles parecem ter sido reescritos, mudando a identidade dos envolvidos na cerimônia de enterro. E Nefertiti, ela foi uma rainha da 18ª dinastia do Antigo Egito, foi a esposa principal, bastante conhecida do faraó Amenofsky IV, mais conhecido como Akhenaten. Nefertiti e seu marido, eles tornaram-se conhecidos pela revolução religiosa, eles acabaram com todos aqueles deuses, milhares de deuses egípcios, e passaram a adorar apenas um deus, Aton, o Disco Solar. E para a maioria dos especialistas, o fato sugere que ela, Nefertiti, teria assumido o trono do Egito, primeiro ao lado do marido e depois da morte de Akhenaten, o sumiço dele, como sua sucessora. Então, embora o assunto permaneça bastante controverso atualmente, a opinião de que ela tenha governado como rainha única é cada vez mais aceita entre os especialistas, os arqueólogos que investigam essa situação. Alguns historiadores acreditam de fato que Nefertiti, ela reinou durante os tempos com outro nome, depois da morte de seu marido. E antes da sucessão de Tutankhamo, e tal identificação é ainda hoje objeto de muito debate entre os pesquisadores. E nesta imagem, nós temos o famoso busto de Nefertiti, agora no museu em Berlim. É um dos objetos mais copiados da arte do antigo Egito. É atribuído ao escultor Tutemes. Foi encontrado, inclusive, na oficina desse escultor. E o busto é notável para exemplificar a compreensão que antigos egípcios eles tinham a respeito das proporções faciais realistas. Historicamente, os pesquisadores pensaram que o mural da cerimônia de abertura da boca, que está numa das paredes da tumba de Tutankhamo, conforme mostrado nesta imagem que vocês estão vendo, ele retratava o corpo de Tutankhamo sendo preparado para o enterro por seu sucessor Ai, que estaria à direita. Mas o egiptólogo Reeves diz que as feições de Ai, incluindo seu queixo rechonchudo e nariz arrebitado, lembram mais o jovem Tutankhamo. A inspeção minuciosa das cartelas de Ai revela traços claros e subjacentes de um nome anterior, que seria o de Tutankhamo, disse o pesquisador Reeves ao The Guardian. Em sua versão original, esta cena mostrava Tutankhamo realizando o ritual funerário para o dono original da tumba, que seria sua antecessor imediata, no caso Nefertiti, que teria governado um pouco antes dele assumir, após a morte, o sumiço do Akenato. E de acordo com Reeves, é perfeitamente possível que a tumba de Tutankhamo tenha sido pregada no que era originalmente a tumba de Nefertiti. E se Reeves estiver correto, pessoal, isso adiciona peso à teoria de que Nefertiti pode estar enterrada por perto. Por perto da onde? Da tumba do Tutankhamo. Na verdade, ele vem argumentando há anos que a tumba de Tutankhamo é mais adequada para uma rainha do que para um rei. E, em primeiro lugar, a tumba é extraordinariamente pequena. Ela é a menor de todas as tumbas reais do Vale dos Reis. E os tesouros encontrados dentro também são. E, de acordo com Reeves, de natureza, sim, feminina, esses tesouros. Além disso, a planta é distorcida em relação a outros túmulos. E os murais parecem ter sido montados às pressas. Com sinais de que a pintura ainda não havia secado quando, de fato, ela foi selada. Tudo isso, junto, sugere que o enterro foi um caso apressado. E isso faz sentido, já que Tutankhamo ainda estava no final da adolescência, quando veio a falecer. E talvez a morte inesperada do faraó, ela tenha exigido alguma improvisação daqueles que viveram há mais de 3 mil anos. E o local de sepultamento originalmente destinado a Tutankhamo pode não ter sido concluído ainda. E pode ter sido usado para ser o sucessor Ai. Em 2015, pesquisadores que trabalhavam na tumba de Tutankhamo, eles encontraram algumas características na parede, quase imperceptíveis ao olho humano, que pareciam indicar a presença de uma câmara escondida e selada nas proximidades. E Rives, ele juntou essas linhas de evidências com o que ele já tinha e com esses novos achados, e argumentou que o corpo de Nefertiti poderia estar em uma dessas câmaras que foram reveladas numa das paredes da tumba de Tutankhamo. Outros, como o ministro de Antiguidades do Egito, Mandur Aldamati, ele discorda totalmente. Alguns argumentam que se existirem câmaras ocultas, o que ainda é muito debatido, elas podem conter o corpo da provável mãe biológica do Tutankhamo, e não de Nefertiti. Nefertiti seria mais como uma madrasta, e no caso Tutankhamo seria um enteado, porque não era filho dela, era filho do Akhenaten, como a outra das esposas. E em 2018, a varredura de radar que fizeram na tumba de Tutankhamo mostrou sinais de câmaras de conexão. Mas então, em 2020, outra varredura do sítio sugeriu que pode haver um recinto realmente secreto nas proximidades, paredes da tumba do Tutankhamo. E só há uma maneira de saber com certeza, né? Fazendo um estudo adequado no local, e verificando de fato o que há por trás das paredes da tumba, investigando a existência dessas câmaras. Mas dada assim a natureza inestimável deste sítio arqueológico, dessa tumba, derrubar um monte de paredes, não é exatamente assim uma proposta bem recebida por eles, e ainda não foi autorizado. Então assim, o ideal seria realmente ter essa autorização, e fazer de uma forma que não prejudicasse o sítio arqueológico. Seria importante para saber de fato o que há nessas câmaras. Será que realmente a múmia da Nefertiti poderia estar numa dessas câmaras? E por enquanto a teoria do Reeves, ela continua sendo especulação, sendo sempre necessária a cautela, discernimento nas pesquisas, e principalmente discernimento quando se faz certas afirmações. Recentemente o egiptólogo Zahir Hawass, que inclusive encabeçou uma campanha para que o busto de Nefertiti, que está lá no Museu de Berlim, ele seja devolvido ao Egito. E acredita que ele finalmente fez a cobiçada descoberta dele, que seria da múmia dela. A gente tem o caso da múmia de Akhenaten, que também foi divulgada por Zahir Hawass, e que na verdade há sérias contestações, conforme mostrarei num vídeo em breve, na parte 2 sobre a história do Akhenaten, então são necessárias sempre provas e evidências devidamente registradas, inclusive evidências genéticas de todas as naturezas. Hawass faz parte de uma missão liderada pelo Egito, que anunciou em dezembro que as antigüidades descobertas ao redor de Luxo se assemelhavam a amuletos conhecidos por pertencerem ao rei Tut, Tutankhamu. E também ele afirma ter desenterrado a múmia de Nefertiti, naquele mês na margem oeste de Luxo. Será? Alguns têm dúvidas sobre a potencial descoberta de Hawass, inclusive outros pesquisadores. Duvido que a equipe encontre a múmia-tumba original de Nefertiti em Luxo, por razões religiosas e políticas, disse Hussein Adel Bazar, diretor do Museu de Antiguidades da Biblioteca de Alexandria, em 2021. Encontrar a tumba de Nefertiti na margem oeste em Luxo só seria possível caso as múmias de Akhenaten e Nefertiti tivessem sido transferidas de Amarna para Luxo em épocas posteriores. Vamos aguardar as evidências que serão apresentadas sobre a múmia de Nefertiti e ter sempre o cuidado com as desinformações que estão sendo divulgadas diariamente na internet com relação a este tema. Com relação ao crânio, eu vou falar mais em detalhes no vídeo sobre o Akhenaten. Nefertiti e Akhenaten, em muitas representações, em muitas estelas egípcias, eles são vistos como se tivessem realmente um crânio alongado. Mas será que teriam mesmo? A múmia de Akhenaten, Zahir Hawass afirma como sendo dele, mas que há várias controvérsias, ela tem esse crânio alongado? Nas imagens, não aparece. Mas, de fato, será que é a múmia dele mesmo? E se tiverem realmente o crânio alongado? Primeiramente, é necessário um estudo anatômico, uma análise anatômica. Porque o crânio alongado pode ser um alongado natural, ou seja, já nasceu alongado. E ele pode ser um crânio normal, como o nosso, um crânio Homo sapiens. Ele pode ter sido alongado artificialmente, como eles faziam antigamente, vários povos, não apenas no Egito, no próprio Peru, em Paracas. Eles se espelhavam em pessoas que tinham características diferentes da nossa, provavelmente uma outra espécie humana. Com crânios alongados, há provas, há registros disso. Não há registro de que sejam aliens, mas há registro de uma outra espécie humana. Com o crânio naturalmente alongado, ele nasce alongado, diferentemente do nosso. E há algumas diferenças anatômicas, como a quantidade de suturas sagitais no crânio, tem uma quantidade menor, o volume da caixa craniana bem maior. Forame magno, que é o local através do qual o finalzinho da coluna encaixa na parte inferior do crânio. Neles, no crânio alongado natural, ele é mais atrás, o nosso é mais na frente. Há mais diferenças ainda anatômicas. Mas tem como eu diferenciar um tipo de crânio do outro? A gente tem que ter cuidado com todas essas avaliações. Fazer os estudos necessários, buscar as evidências necessárias. E a partir daí, desenvolver mais e mais pesquisas em busca de mais vestígios. Antes de se afirmar certas desinformações, pessoal. Eu só queria deixar isso registrado. Trazer essas evidências, essas informações para vocês. E nesta imagem, pessoal, na última imagem, a gente verifica que, de fato, não há coincidência com os antigos egípcios. Você vê aí que tudo é extremamente planejado, projetado. Eles faziam muito uso da matemática, da proporção áurea em todas as suas obras, em toda a sua arte. A gente consegue visualizar esses traços perfeitos. Então, aqui eu finalizo o vídeo. Espero que tenham gostado. Compartilhem, pessoal, essas informações para que uma quantidade menor de pessoas sejam enganadas. E para que mais pessoas tenham acesso a essas evidências. Gratidão infinita a todos que acompanham e compartilham desses estudos aqui no canal Arqueologia com Érica. E tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. E tchau, tchau.